Devido à maneira inadequada com a qual o turismo vem explorando áreas indígenas no Brasil, causando impactos ambientais negativos, a FUNAS estabeleceu em 2015 a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental em Terras Indígenas. Esta norma prevê o apoio a iniciativas indígenas sustentáveis de etnoturismo e de ecoturismo, de forma que as comunidades consigam gerar renda através dessas atividades. De que forma o turismo pode ser implementado positivamente para a valorização cultural e territorial indígena? Bom, essa questão do turismo em área indígena é a mesma situação em áreas arqueológicas. Ela tem os dois lados. Ela tanto pode ter um impacto positivo como um impacto negativo. E tudo vai depender da questão de gestão e planejamento. Se o planejamento do uso da área, como a área turística, e aí mostrar que... A gente vê muito isso na Baía da Traição, principalmente agora nas manifestações. As pessoas ainda veem essas comunidades ou as áreas indígenas como um lugar de curiosidade. sempre vão pensando que vão encontrar os índios apenas de tanga, com arco e flecha, e vão encontrar eles morando em ocas. E aí, às vezes, eles se decepcionam quando descobrem que os índios estão vestidos, como qualquer pessoa, morando em casas de alvenaria, tudo normal. Só que essa inserção do turismo em área indígena, ela pode, não de uma forma geral, mas alguns indivíduos acham que o fato de estar fazendo turismo acaba invadindo o espaço do outro. Entrando nas casas, ah, deixa eu ver como é a sua casa e entra. E olha e mexe em tudo, ah, e assim, algumas pessoas, elas não têm muita noção de como se comportar no espaço que não é o dele. E esse impacto, esse turismo intensificado em algumas áreas, ela pode danificar aquele espaço. Ela pode trazer alterações constantes naquele espaço. Por exemplo, ah, deixa eu ver se eu falo de forma mais objetiva. Se não houver um planejamento da questão do turismo nas áreas, ah, nas áreas indígenas, pegando especificamente nessa área aqui, vamos supor, da Paraíba, os grupos vão pensar, vão achar que pode chegar a qualquer hora do dia ou da noite para fazer turismo. Não pode. Tem que ter dia e hora para entrar. Limitação de pessoas. Não pode chegar lá de uma vez 500 pessoas. Paralelo a isso, as comunidades que se propõem a receber o turismo, elas também têm que ter, se elas se propõem a receber o turista, então ela tem que ter o mínimo de infraestrutura. Por exemplo, tem que ter pelo menos uma vendazinha de água, tem que ter pelo menos banheiro público, e tem que ter o mínimo de acessibilidade pelo local onde vão passar os turistas. Se isso não for feito de forma planejada, o impacto, ele torna-se negativo. Vou falar, por exemplo, também em relação aos sítios arqueológicos. Alguns sítios arqueológicos, todo mundo tem curiosidade de um sítio arqueológico, uma coisa arqueológica, né? E aí muita gente vai, aí vai num sítio arqueológico, isso acontece também em comunidades indígenas, porque eu já presenciei, aí vê um objeto no chão, faz, ah, eu vou pegar de lembrança, e leva embora aquele souvenir que é lá do local. Isso não pode ser feito. Você vai num local, seja um sítio arqueológico, ou seja num ambiente, numa comunidade indígena, trifotos, fotos servem para guardar de lembrança, para mostrar para todo mundo, para as redes sociais, não... não... impactam no meio ambiente, né? Diretamente. Você não está destruindo nenhuma estrutura. E isso você faz a divulgação do local e você preserva o local. Dentro também do planejamento, que aí a gente vê também a questão positiva e negativa, é que para essas comunidades, pode ser também uma renda extra. Quando, por exemplo, as comunidades indígenas, eles começam a vender rolar, brincos, cocados e assim por diante. Isso pode realmente trazer, de fato, uma renda a mais. Porém, volto a dizer que tudo isso depende de planejamento. Se o governo de um estado, qualquer, em que o turismo, a presença indígena das comunidades indígenas, ela é forte, e simplesmente faz, vamos fazer turismo nas comunidades indígenas, e vai todo mundo para lá, vamos voltar à mesma ideia. Você mora num prédio, que é um prédio antigo, imagine se ele torna-se um lugar turístico, e você, de repente, a cada cinco minutos recebe alguém batendo na sua porta, deixa eu olhar, porque eu sou turista, eu vim olhar como é a sua casa, aqui, e adentro a sua casa. Então, se não houver planejamento, realmente é muito complicado. Tem os dois lados da questão. Ela pode ter o aspecto positivo, no sentido de trazer-se essa renda extra, mas se não houver o planejamento, isso vira o caos, se está no caos no local, porque aí vem a questão da interferência individual, da interferência coletiva, da degradação do meio ambiente, da interferência cultural, porque aí o turista chega, pensa, ah, aqui não tem uma lanchonetezinha mais arrumada, aí daqui a pouco começa a obrigar a botar uma lanchonetezinha do açaí, aí depois, porque o açaí nem nosso é Pará, né, da região norte, aí depois vem uma barraquinha de, achar que tem o açaí, vamos botar o cupuaçu também, e por aí vai. Eu vejo com cautela.